Dizendo que na dor me tem um coração Vou poder vir você da minha olifé Me dure, me dure, não me gratidão Só não poderá falar assim o amor Ele é o maior que você pode encontrar Você com a sua voz e que checeu o principal Que no peito dos desafinados O fundo do peito bate ao lado Que no peito dos desafinados Também bate um coração O fundo do peito bate ao lado Que no peito dos desafinados O fundo do peito bate ao lado 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 Boa noite.